Item 11, processo 48.519.16.2005.4 Recurso administrativo interposto pela empresa Italmisa, empreendimentos e incorporações LTDA, limitada, em face do despacho 4.446 de 2011, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo registro para a realização dos estudos de inventário do Rio Parno, sub-Bacia 53, localizado no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Por meio do despacho, no 1941, de 3 de novembro de 2005, a SGH concedeu aceite aos estudos de inventário do Rio Parno, apresentado pela empresa Italmisa, empreendimentos e incorporação limitada, em 24 de junho de 2009, por meio de ofício, a SGH comunicou à Italmisa que somente daria continuidade à análise do estudo, apresentada após receber a manifestação do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, a respeito do açude público de Berizal, diante da proposição do referido estudo, de se proceder ao teamento de seus níveis operacionais, visando a otimização da geração de energia elétrica. Em 24 de agosto de 2011, mediante também ofício, a SGH informou à Italmisa sobre sua decisão de dar continuidade à análise do estudo apresentado, e que, para tanto, precisaria que a empresa apresentasse informações complementares a saber. Aí relaciona um conjunto de informações que a empresa precisaria apresentar para dar continuidade à análise. No referido ao ofício, constou que a empresa deveria apresentar as complementações até 15 de setembro de 2011. Em 28 de setembro de 2011, a interessada protocolou correspondência na ANEL, por meio da qual informou ter recebido a referido ofício após a data estipulada para prestar as informações solicitadas, ressaltou que, devido ao longo prazo transcorrido entre o pedido de revisão e o envio do referido ofício, a realização dos estudos adicionais implicarão em custos adicionais que não estavam previstos no projeto, além da dificuldade de obtenção de documentos elaborados por empresas de engenharia na época, contratada pela Italmisa, e outros documentos técnicos, ora solicitados, que podem não estar mais disponíveis, visto que se passaram mais de cinco anos. Por fim, a Italmisa solicitou uma extensão de prazo ao tempo em que salientou que, abre aspas, não poderia ser penalizada através de eventual declaração de abandono e transferência do registro para condição de nativo, pela não apresentação de todos os documentos, ora solicitado. Fechadas. Em 17 de novembro de 2011, mediante o despacho 4.446, a SGH resolveu transferir para a condição de inativo o registro concedido à Italmisa pelo despacho 1.941-2005, devido ao não atendimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução 393-98. A Italmisa recorreu da decisão por meio de carta de 11 de dezembro de 2011, na qual ressaltou que a ANEL manteve o processo em análise durante sete anos para se manifestar somente em 24 de agosto de 2011, solicitando informações adicionais com prazo para entrega até 15 de setembro de 2011. Assim, considerando que recebeu o ofício na véspera do prazo concedido, pleiteou a reconsideração da decisão e a solicitação de prorrogação de prazo de 120 dias. Exercendo o juízo de reconsideração, a SGH resolveu manter a decisão recorrida, haja vista a intempestividade do recurso, conforme consta da nota técnica 564-22 de dezembro de 2011 da SGH. Por fim, por meio do ofício 4.188, de dezembro de 2011, a SGH informou a Italmisa que o processo seria encaminhado à diretoria para a deliberação. Em 2 de janeiro de 2012, fui sorteado para analisar o assunto. É o relatório. Procuradoria. Faço uma manifestação em bloco para os itens 11, 12 e 13. Os três processos com instrução eminentemente técnica tratam de recurso administrativo contra decisões proferidas pela SGH, em que não houve questões jurídicas a suscitar uma análise específica da Procuradoria. Nesse sentido, nos itens 11, 12 e 13, manifesto-me pela presunção de legitimidade das decisões da SGH. O ofício 3.902, de 2011, da SGH, comunica a decisão da SGH de transferir o registro para a condição de nativo. Foi recebido pela Italmisa em 24 de 11 de 2011. Assim, considerando que o recurso foi protocolado em 7 de 12 de 2011, forçoso a reconhecer sua intempestividade. Contudo, a análise de todos os fatos permite concluir que houve falha na condução do presente processo e que deve ser sanada, se não vejamos. É notório o longo prazo transcorrido, desde o aceite do estudo de inventário, apresentado pela Italmisa em 3 de 11 de 2005, até a data em que a SGH solicitou informações complementares, no caso 24 de 8 de 2011. Em um primeiro momento, ou seja, cerca de 4 anos após o aceite, a SGH informou a Italmisa que só daria continuidade quando recebesse informações do DENOX e a respeito do açude público de Berizal. Não consta dos autos a resposta do DENOX, mas, transcorrido 2 anos e 2 meses, observa-se que a SGH, ao retomar a análise do estudo de inventário, necessitou de informações complementares, a razão pela qual enviou o ofício 3041-2011 a interessado. Acontece que o referido ofício, estabelecendo a data de 15 de nove de 2011 para a entrega das informações adicionais, foi enviado para o endereço antigo da interessada. Após ter sido devolvido pelos correios, o ofício foi reenviado para o endereço correto em nove de nove de 2011, contudo, sem alterar o prazo para a entrega das informações solicitadas. Extraz-se do aviso de recebimento dos correios que a correspondência foi finalmente entregue em 13 de nove de 2011, ou seja, dois dias antes do prazo estipulado para a entrega dos documentos, no caso 11 de nove de 2011. É certo que a empresa tem a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados, mas é de se reconhecer que não é razoável solicitar, depois de todos esses anos, uma série de informações, concedendo um prazo de menos de um mês, o prazo original. Apesar de ter sido um prazo exíguo, no momento em que o ofício foi devolvido pelos correios, a data para a entrega das informações complementares, inicialmente estipulada para 15 de nove de 2011, deveria, no mínimo, ter sido atualizada. Conforme se pode observar, o prazo determinado, no caso 15 de nove de 2011, se tornou impossível de ser cumprido, e a SGH, não percebendo este fato, inativou o registro da Italmisa, justamente pelo descumprimento do revê do prazo. Não percebendo é uma inferência, pode ser que tenha percebido. Assim, à luz do princípio da razoabilidade, afigura-se pertinente a correção da referida falha, mediante a concessão de prazo, novo prazo, para que a empresa possa apresentar as informações complementares, e, finalmente, permitir a conclusão da análise por parte da SGH. Então, diante do exposto, com base nos documentos constantes do processo, voto por não conhecer, por intempestivo, o recurso interposto pela Italmisa, empreendimentos em corporação limitada, em face do despacho 4.446, 17 de novembro de 2011, e, dois, reformar de ofício a decisão constante do referido despacho, e conceder o prazo de 120 dias, contados a partir da publicação dessa decisão, para que a Italmisa apresente as informações solicitadas pela SGH, por meio do ofício de 2041, de 24 de agosto de 2011. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O advogado decidiu, por não conhecer, por intempestivo, o recurso interposto pela Italmisa, empreendimentos em corporações limitadas, em face do despacho 4.446, 19 de novembro de 2011, reformar de ofício a decisão constante do referido despacho, com o separado de 120 dias, contados a partir da publicação dessa decisão, para que a Italmisa apresente as informações solicitadas pela SGH, por meio do ofício 3.041, de 2011, de 24 de agosto de 2011.